Música Fala galera, beleza? Beleza? Quem fala com vocês é o Guinho E voltamos aqui no Huntunnerd, né? Só que não tô sozinho dessa vez Estou no server aqui Multiplay, server do Ingo Estamos aqui com o Daniel, fala aí Daniel Primeza, né? Beleza? Aqui quem fala, Daniel Estamos aqui com o Bomber, cadê o Bomber? O Bomber sumiu, fala aí Bomber Estamos aqui com a outra pessoa que eu esqueci o nome O Wolf, fala aí Wolf Então galera, a gente subiu nessa torre aqui Pra vocês verem, tá lotado de item aqui E Geralt tá tentando tomar essa torre, né? Então, vamos tentar ficar com ela aqui o máximo de tempo que a gente conseguir E tentar não morrer Nossa, eu caí Nossa, quebrei a perna e tô saindo aqui não Vai, vai, vai Pô, o cara fala geral O cara tá, mano, ele morreu Aqui, ó, aqui, ó Hoje tem dele aqui, ele morreu Pô, depois vamos pra Albertão ali Velho A gente, a gente Geralt tá tentando Mano, desde quando eu jogo nessa torre, filho Essa torre é, tipo, todo mundo quer raidar ela Vamos sair fora daqui, vamos sair fora daqui Pula, pula, Daniel Pula aí, usa kit Pula aí, usa kit Pula aí, usa kit Aí eu caí Usa o kit Usa o kit vermelho E fica ligado Fica olhando os morros Fica olhando os morros Hum, achei que era alguma pessoa ali, mas é um zumbi Deixa eu ver no mapa aqui Da cover A gente tá Vamos pra Ô, Orf Quando falar da cover Você, ó Da cover Eu tô olhando aqui Cadê o bomba? O bomber deve que caiu Só vive caindo Opa, eu vi tirou Foi eu, foi eu, foi eu Foi eu, foi Vamos subir aqui o morro Deve ter algum sniper, mano Nesses morros sempre fica bastante Isso porque eu sempre jogo nesse surf sozinho Eu já rushei Eu já tô aqui, já Eu tô aqui na base dele Cuidar Quem tá metendo Mata, mata, mata Ai, pegou costa Eu Eu vi uma vaca aqui Eu vi, ó a mãe do Daniel ali É, a zoeira não pode acabar, né Lindo, né Não, você não é lindo Você é feio Cara, aqui tem play, velho Quem? Tem player Tem Tá bom, eu ainda vou ficar aqui Ó a raiva, você é bonita, mano Todo mundo lá Tá, tá, tá É aquela vaca É aquela vaca É aquela vaca dele Tá bom, não quero saber É aquela vaca do igual um player Caraca, tô de medo Caraca, tô de medo Tem gasolina Tem gasolina Quem tá atirando? Tira o carro dele, tira o carro dele Vai pra praia Quem tá atirando? Quem tá atirando? Deixa eu ver se tem gasolina aqui Caraca, calma, calma, calma Vai, go, go, go Nossa senhora Pô, você derrubou uma árvore, mano Deu uma rampa Ah, tem 8% Você vai capotar o carro, mano Vai que lado? Vai aí, mesmo Quem foi? Eu Vai atirando Fica olhando dos lados aí, ó Ó, tem tiro aqui do lado Ali, ali, ó Para, para, para Desce, desce, desce Aqui, ó Ó, tem cara aqui, tem cara aqui Aqui, aqui, aqui Tá vendo ele? Aqui, aqui, aqui Cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, porra? Aqui, ó Cadê? Ele tá ali atrás, ó Ali, ó Mano, acertei na cabeça dele Vem, 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 vem Matei, matei, matei Estou bem certinho aqui Acertei tira Eles estão aqui dentro Medic kit, medic kit, eu não vou morrer aqui Quem é o cara que está de preto ali do lado? O Guim, medic kit lá atrás de você Vou morrer, vou morrer Sério, vou morrer? Calma, calma Mas tem um cara, tem um cara aqui do lado, vocês estão correndo? Lá na casa marrom, acertei tira Estou vendo sim, você não curou não, velho Então pega aqui, ó Pega aqui, ó Pega aí, ó Pega aí no chão, ó Ai, 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 ai Eu estou mirando, pô Estão numa cidade ou não Tem um cara de baixo, pô Não pode estar, né? Eu não sei Eu consegui estar em baixo Aí Matei, matei Matei um Matei, 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 matei Matou eu, né? Yes Temos que me curar Fp é o cara frontal, mano Caraca, a cara cagão Tem um cara aqui Hey, come back of the window, dude Você... uses a man, or man? Excuse me, excuse me. Use a girl or man? Okay, okay, okay. Gas. No, 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 no. Stop. 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 No kill. No kill the girl. No kill the girl. Okay? I no-kill you. Come on. Stop, Gas. Desculpe! 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 Falca comigo! Falca comigo! Tem carro ali na frente! Feb! Receita um TP! Caraca! Uma banana é 50... 45 dólares! Caralho! Qual o seu nome, garoto? Desculpe! O que é seu nome? Stop! 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 Como você está Ana? Você está bem? Ana? Como você está Ana? Tem um cantinho ali? Eu acho que já sei como... Calma, calma, calma. Deixa eu convencer ela a abrir a porta. Ana, você pode... Sim, sim. Você pode optar por mim? Por favor. Eu não vou te matar. Não se preocupe. Ninguém mata ela, hein? Eu estou bugada aqui. Eu estou bugada, mano. Aceita, Debi. Aceita. Aceita aí. Eu estou bugada. O que você vai ver aqui. Ana? Espera o último. Oh, eu estou bugada. Me ajuda aqui. Ok, ok. Eu não vou te matar. Meu amigo. É meu amigo aqui. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Todo mundo para fora. Todo mundo para fora. Isso não parece que vocês são bem-feitos. Sim, sim. Todos os caras estão em casa. Tem chance de dar redshot? Eu posso? Não, não, mano. Não é para matar ela, não. Eu preciso pegar uma coisa assim. Eu preciso pegar que ele foi militar, mano. Ana. Eu preciso pegar uma coisa assim. Você pode pegar uma coisa assim. Não, não. Eu não tenho jeito de sair da parte. Você tem que sair da parte. Por que? Por que, Ana? Porque nós bloqueamos as portas aqui. Você... Você quer que eu bloqueia a porta para você? O que? Você quer que eu bloqueia a porta para você? Mano, eu vou pegar esse... Tá, na moral. Por assim. Ah, eu estou vendo ela ali. Tem um espacinho aqui que dá para ver ela. Ela está atirando, tá ligado? Ah, tá, nossa. Ah, não. Sai... Sign out there was, please. Por que está atirando, mano? Eu já falei para não atirar. Ela não vai sair nunca. Esse, mano, está no grupo. Entra no grupo. Hanna. 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 Mano, quem é o demente que está atirando, velho? É esse demente aqui. Dá um tiro logo na cabeça. Mas dá para atirar aqui, ó. Hanna. 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 Dola, pode desculpar, por favor? Eu sou um amigo. Eu sou um amigo. Por que você está atirando? Meu nome é... Por que você está atirando? Por que você está atirando? Não, não. Não, não. Eu não atiraste. Sou um amigo. Por que você atirar um amigo? Quem está atirando para de você partir para poderes lhe ajudar? Eu desculpe. Eu desculpe. Eu desculpe. Eu desculpe. Então, não atiraste. Sim. Eu não atiraste porque é uma garra. Eu não matou essa garra Não atira mano, tava vendo a arma dela antes Mano, larga de ser sonso Eu vou cicar o ovo mano, na moral Não mata logo Hanna Eu pulo Ender Quem é o retardado que tá atirando É ela mesmo que tá atirando aqui Ela tá atirando aqui embaixo Hanna Hanna, eu acredito em mim Se você é um amigo Então não nos matou Não, meu amigo não matou você Falta galera Falta Eu sei o que você é O que eu falei? Meu amigo não fala inglês O que? O que você fala? Eu não matou você Eu não quero matar você Porque você é uma garra Eu não quero matar a garra Eu não quero matar a garra O que ele foi? Diz seu amigo Hanna Homer, estraia Fica ai Daniel, estraia Eu vou ir pro outro lado Eu vou ficar com mais Hanna, fala pra mim Hanna Deixa eu subir Deixa eu subir Deixa eu subir Deixa eu subir É um Sniper cara Hanna Talk to me Hanna 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 Gente Sentendo atirado Eu não estou vendo a minha guerra, ela tentou atirar a mim, com a aldade. Hanna. 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 Olha a minha janela. Não me atira, por favor. Olha a minha janela. Vamos jogar uma bomba de fumaça e vamos atirar nessa porta dessa porta aí. Para ela largar que você zoar dentro. Vem aqui ó, vem aqui ó. Sobe aqui ó. O meu já tinha atirado nessa porta, já tinha matado ela. Hanna. 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 Eu não vou matar. Estou procurando minha janela. Abaixa um louco para ela ficar. Ok. Ah. Jéss. Opi a minha janela. Eu não vou matar você. Sim. Oh, tem um sniper aqui. Eu estou tentando ver. Eu subi aqui no mongo. Eu estou tentando ver. Eu subi aqui no mongo. Ei Daniel. Cripe ppa. Flaquei. Olá do... Oi cara. Como você está? Man. Man. O seu amigo é Zanna? Olha, olha. 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 Olha agora. Abre a janela. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? está cheirando e entendendo. O que está fazendo Hanna? Você quer que eu o matasse? Hanna, você quer me matar? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Nossa, acertou eu Por que? Você... Por que? Por que? Você quer me matar? Sim Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Olha eu, olha eu E com massa E com massa, eu to distraído Mas o guarda aí, eu nem deixei Pô, eu já sei onde tem uma abertura ali Eu vou tentar pegar eles Vamos raidar, vamos raidar Nossa, aquele negócio que eu estou quebrando Vai a feita, Nicholas Vamos raidar a porta dela aqui, ó A porta de ferro aqui, ó Tem uma porta de ferro aqui em cima Você quer levar aquela Eu não posso ir. Tá, deixa eu ir lá Tô... Tô... Tá, deixa eu ir lá Tô... 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 Tô Tô... Conseguiram arrumar a porta? Tira essa montanha, tira essa montanha. Vem quebrou. Como vocês subiram aí? Vem aqui, vem aqui. Segue aqui, cadê você? Aqui. Tchau, tem que tentar quebrar. Ah, não. Tchau, vem bota minha arma no automático aqui. Aperta V, mano. Vem aqui, alguém bota lá no automático. Vem aqui, alguém bota lá no automático. Vem, aperta V. Dá TP o rim. Dá. Aqui, olha. Só colocou a banhão. É a banhão. Aí, ó. Não dá, velho. Quer raidar o quê? Tão tudo acendo. Essa menina tá tirando com a arma. Ai, cara. Você já me mostrou. Pô, tem alguém ali dentro. Pô, tem alguém aqui dentro. Vamos raidar isso aqui, ó. Ó. Alguém não. Stop. Para, 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 para o tiro, para o tiro, para o tiro, para o tiro. Você quer dois amigos ou dois inimigos? O que você quer? Você quer dois amigos ou dois inimigos? O que você quer? Dá para roubar essa porta aqui. O que? Você, 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 você quer dois amigos? Dois amigos? Eu tenho dois amigos aqui. Você quer dois amigos ou dois inimigos? Dois inimigos. Você quer dois inimigos, ok? Você quer? Não? Vamos só dizer que temos cinco mais pessoas que vêm. Não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe. Vamos, 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 dê. Dê, dê um, pessoal. Dê, dê para mim. Eu vou matar tudo. Eu amo o que eles vão matar. O homem, eu amo o que eles vão matar. Eu não vou matar a garra. O homem, eu vou matar. O inimigo? O espertão, desce aqui para mim. O que foi? Onde eu sei? Ai, está aqui. Eu vou mostrar o que o meu ranger é. Você está para tirar? Vai ser inimiga ou inimiga? Vai ser inimiga. E tem que não ver, tem? Tem uma alicestão chapa, tá ligado? E esse daí é só uma chapa, só atirar. Eu sinto mais. Eles estão metendo chapa lá. Eu estou achando que ali, ele já arrumou a porta aqui. Dá TPA aí, Daniel. Não se preocupe, meu amor. Não se preocupe, meu amor. Não se preocupe, meu amor. Não me chamem, meu amor. Sim, você é o meu amor. Matou, matou, matou. B***! Come on, come on, me matou. Eu não matou, por que? Eu pensava que eu era o seu amor. E você me matou assim? Não, não. Eu não quero que você matou. Não, o Homer está aqui no... 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 O Homer está caído aqui, velho. Puta que pariu, velho. É os caras aí, ônibus. Ele nunca foi pegando esse mapa, né? Nossa, deu para estourar o negócio aqui, caraca. Ah, não, mano. Na moral, quem foi? Os caras estão te zoando, hein, velho. Por que você atirou em mim? Ah, não, Jana, não tem nada. Ah, vai tomar no... Pula, Daniel, pula, Daniel, pula, Daniel. Pula, Daniel. Nossa, eu não ia te matar, hein. Não. Bom, galera, eu vou ensaiar esse vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui like. E fala aí, galera, para de se matar. Fui. Falei. 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 Falei.